Controle, temos um tumulto em Jainadão. Gâmbio. Então, a Arlequina foi atrás dos morcegos? Sorte dela. Cuidado! Um pato! É o monchego! Atrás dele! Vai rodar, Batman! Controle, aqui é Falcon 5. Veja um tumulto acontecendo em Cáuzo. Gâmbio. Onde quer apanhar? Tchau! Comparce! Comparce! Poção! Gente, eu quase acertei o Batman. Para fora, vamos, vamos! Para fora, 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 vamos!